Gente, tô chocada. Aprendi com o dermatologista. Usei sabonete líquido de óleo no cabelo e estou chocada com o resultado. Meu Deus. Tava navegando eu pelo Instagram, como todos vocês fazem também, né? E me deparei com uma dermatologista falando sobre um óleo que ela tava indicando pras pessoas usarem o cabelo. E eu fiquei empatada porque eu vi o cabelo dela com as pontas cheias e ela era loira. Hum, será? E isso me impactou. Falei, por que não? Então eu resolvi trazer aqui pro canal, testar com vocês e pra gente ver qual foi o resultado. Então, vamos ao vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o cabelo de Virginia. Deixei o cabelo dela, falei, Virginia, vamos testar um produto, então vamos deixar seu cabelo sujo em bastante dia. Eu não posso, né, gente? Porque como eu tenho que gravar muitos vídeos, então eu tenho que tá sempre com o cabelo limpinho, né? Então eu tive que botar a Virginia, como ela é a nossa modelo do canal, então a gente sempre tá no cabelo dela. E aí, gente, eu achei esse óleo, é o sabonete líquido óleo de banho. Eu achei na farmácia, foi até ver nas coisas que eu achei, gente, mas qualquer farmácia tem. É um sabonete líquido óleo de banho, ele é óleo, óleo mesmo, gente. Então, gente, eu apliquei o óleo no cabelo. Ela diz lá, o dermatologista fala, que ele é pra você usar tipo um pré-pull. O que que ele vai acontecer? Ele vai proteger seu cabelo do shampoo, porque na verdade o shampoo é um detergente pra gente lavar o cabelo. E aí, qual a função desse óleo? Ele vai fazer uma... ele vai fazer tipo um pré-pull, que vai proteger a sua ponta. Porém, eu fazendo uma pesquisa, porque eu sou dessas, vocês sabem muito bem que a Gil é dessas, né? Fui fazer minha pesquisa e eu vi que ele tem alguns componentes maravilhosos pro nosso cabelo, gente. Por quê? Ele tem óleo de rícino, que hidrata o cabelo, né? Os óleos vegetais penetram muito mais do que os minerais. Por isso, produtos que contêm são mais eficientes na nutrição e hidratação dos fios, da pele também. A presença de ômega 6 também ajuda, que é fortíssimo que tem nesse óleo. E ele tem óleo de soja, gente. É um ingrediente comum para a humectação de cabelo, de capilares, né? E os benefícios que ele pode trazer são muitos. Começar pela formação de filme protetor ao redor dos fios, por isso ele tem a ação de pré-pull. Porque ele faz uma proteção, né? Forma um filme protetor ao redor dos fios, que reduz todas as coisas que é causada pela química. Química, né? O shampoo, porque shampoo tem química, né? Vocês sabem disso. Enfim. E qual o resultado de você usando isso? Espera para vocês verem no final. Então, você vai deixar aí, deixar de... Vocês podem deixar, gente. Assim, eu deixei... Ela deixou no cabelo. Eu falei, gente, vamos deixar no cabelo bastante tempo. Então, ela deixou aqui umas duas horas. Mas, ela não fala... A dermatologista não falou quanto tempo você tem que deixar no cabelo, não. Né? Ela falou que é para você usar como pré-pull. Mas, cara, tipo assim, tu vai lavar, vai cuidar da casa, vai fazer alguma coisa, deixa ali no cabelo. Né? Vai deixando, passa ali nas pontas, deixa de... E depois, você vai lá e lava, faz só a lavagem comum. Aí, ela lavou com shampoo, condicionou. E eu não usei nem hidratante. Não usei nada para poder, gente, realmente ver se o negócio funciona. Ver se essa bagaça realmente funciona, né, gente? Porque, afinal de contas, eu estou fazendo uma resenha. Não é publi, não é nada, é uma resenha para vocês. Algo que eu quis trazer para vocês, porque eu quis experimentar. E como eu fui estudar, eu falei, cara, tudo a ver o que ela falou. Porque é por causa dos óleos que contém, né? E, realmente, ele... O óleo de soja faz essa... Essa proteção ao fim do cabelo. Então, maravilhoso. Gente, agora fala aí para a Gil. O que vocês acharam? Gente, o cabelo ficou macio. O cabelo ficou solto. E ficou muito brilhoso. Gente, o cabelo ficou muito hidratado. E, engraçado, gente, eu queria ter filmado para vocês. No dia seguinte, o cabelo dela estava com um vício de hidratação. Porque o objetivo dele não é hidratar. Mas, ficou hidratado. Era só para proteger. Mas, ele deu uma hidratada muito boa. E aí, gente, eu também usei no meu corpo. Para poder ver na minha pele. Também ficou perfeito. Gente, super aprovado. Vocês podem usar, porque foi uma dica de uma dermatologista. E eu assino embaixo, como uma pessoa que tem formação em cabelo. Eu assino embaixo. Podem usar e abusar desse óleo. Porque vai trazer uma ponta saudável. Vai trazer uma ponta encorpada. E vai te ajudar. Quando você fizer uma coloração. Quando você for para a praia, também você pode usar no cabelo. Então, você vai ter várias utilidades aí para você usar esse óleo. Tá? Então, se joga. E vá ser feliz, amiga. Porque é tudo de bom. Usa. Faz. Depois, me manda lá no Instagram. Faz fotinho ou videozinho. Manda para as dicas de quem quer postar vocês lá no Instagram. Para poder todo mundo ver que vocês fizeram também a dica. E poder ajudar umas às outras. Porque, afinal, nós estamos aqui uma para colaborar uma com a outra. E a gente vai que vamos. Então, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.